Vamos puxar um documento oficial da Roy, que foi me passado por um amigo aqui do canal, porque a história é a seguinte, pessoal. Várias pessoas me procuraram via Instagram, via WhatsApp, né, essa semana. Lembrando que a moto foi lançada na semana passada, né, na segunda-feira, dia 8. Hoje são 16, então tem exatamente 7 dias. Me dizendo o seguinte, eu fiz essa pré-compra ou pré-reserva, não sei como eles estão chamando isso aí, da moto, mas, de alguma forma, ao entrar em contato com o concessionário, parece que a pessoa faz o cadastro lá naquele site, no supermteo.com.br, e ele indica a região dele, e diante disso aí o concessionário entra em contato com a pessoa, né. Então, eu tenho até um caso aqui de um amigo do canal que fez o pagamento desse valor, que seria direcionado a essa pré-venda ou pré-reserva, mas que recebeu a informação de que, em algum momento, poderia ser que ele não recebesse a moto no valor que estava sendo colocado no site, porque a moto dele poderia ter passado o número das 650 motos que estão disponíveis nesse preço. Isso nos traz duas informações que eu acho importantíssimas, né. Me parece que, ao trabalhar com esse tipo de ideia, já podemos, Badal, assumir a possibilidade que a marca, sim, irá aumentar o preço das motos no final desse lote 650? Isso a gente falou semana passada, na segunda-feira, nesse assunto a gente levantou aqui, né. Isso aí, para mim, já está dentro. Eu não tenho a menor dúvida do aumento. Ou seja, 650 motos, ao mesmo tempo que 650 motos, me parece um número bem grande também, né, vamos colocar assim, ou não. A nível de Brasil... Não sei, aí você já vai, eu não estou suspeitando de nada, mas vamos falar no que o cara falou. Como é que o cliente, o cara entra no site, faz lá o preenchimento dos dados, e aí é direcionado para uma concessionária que entra em contato com ele e fala, não temos como garantir. Será que esse cadastro não está todo amarradinho para falar, você está reservando o número 348? Então, seu preço está garantido. Que zona é essa? Com essa dúvida aí, eu fui atrás de informações e consegui um contrato. E eu vou colocar esse contrato na tela aqui, foi mandado por um amigo do canal, que inclusive foi o contrato que ele assinou, ele riscou o nome dele, já tirou o nome das partes, para não expor ninguém, inclusive não tem o nome do concessionário, não tem o nome dele, mas tem o contrato e eu vou colocar ele na tela aqui para a gente. Eu gosto assim, eu gosto assim. A galera até o chat até parou, ficou quietinho, está todo mundo prestando atenção. São 650 motos com preço garantido de 34 pilas. Você reserva o que está cobrando em cada concessionário. Esse valor que você está pagando para reservar, o que ficou acordado, o que está na propaganda, é que vai ser abatido no valor. Então, se você está botando 4 mil, você vai pagar 30 mil se você escolher aquele modelo de entrada. São 650 unidades. Então, o cara, quando reserva e paga, ele sabe que ele está reservando a 250, a 348, a 600. Então, eu acho muito complicado virar para um cliente e falar, olha, tudo bem, a gente não garante esse preço, porque se a sua extrapolar os 650, cara, é matemática. E a matemática é exata. Está aí o contrato na tela. Vamos lá, vamos ler. Termo de responsabilidade, que supostamente é o contrato de pré-reserva Royal Enfield Super Meteor 650, pós-lançamento. Eu, fulano de tal, aí tem os documentos, ele riscou aqui, declaro ter realizado a pré-reserva da motocicleta Royal Enfield Super Meteor 650, grafismo celestial blue, na concessionária tal, Royal Enfield, CNPJ, mediante um sinal realizado no valor de 5 mil reais. Então, aquelas pessoas que falavam lá na semana passada do preço de 5 mil reais, estavam corretas, é isso mesmo. 5 mil reais na conta da concessionária, e que será considerado como parte do pagamento da motoca. Ou seja, pagou 5 mil, aí na hora que a moto chegar, ele paga o saldo devedor. Está certo, Bando? É, vai abater isso aí. E é o seguinte, o segundo parágrafo, e olha a data desse documento aqui embaixo, 15 de abril de 2024, documento de ontem, hoje são 16 de abril de 2024. O parágrafo de baixo, ele fala o seguinte, declaro estar ciente que a referida motocicleta poderá ter reajuste de valor entre o presente pagamento de sinal e o efetivo faturamento. O pagamento do valor restante da motocicleta será realizado após a emissão da proposta de compra emitida pela concessionária. Previsão de atendimento da reserva é de 60 a 90 dias após a presente data, e a entrega será programada a partir de 7 dias úteis após a data de emissão da nota fiscal de saída. O cancelamento da pré-reserva poderá ser realizado pelo comprador antes da emissão da nota fiscal. Ou seja, emitiu a nota, tem que comprar a moto, ou não recebe o dinheiro de volta. E o reembolso será realizado por até após 72 horas da data do pedido de cancelamento. Vamos lá, vamos por partes aqui, porque o início do segundo parágrafo me chamou bastante atenção, né? Declaro estar ciente de que é referida a motocicleta, ou seja, o cara assina um contrato dando ciência de que essa moto poderá ter reajuste do valor do preço dela, cara. Ele, quando assina, ele aceita, ele está aceitando. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Ou seja, as pessoas que estão fazendo essa pré-reserva, que teoricamente teriam um benefício do preço, porque eu entendo que esses 5 mil reais estão sendo cobrados, para que a pessoa seja obrigatoriamente incluída no grupo das 650 pessoas que vão receber a moto com preço reduzido. Não é isso, Padão? Exatamente, porque até colocaram aqui, não há controle no chat. Ok, gente, vamos lá. Uma coisa é o site lá da Ryan Field, onde você vai e preenche. Um monte de gente preenche um monte de coisa e depois esquece. Aí o concessionário entra em contato e fala, ah, minha mulher brigou comigo, me proibiu, ela não quer que eu queira. E aí acabou, não vai comprar porra nenhuma. Mas a partir do momento que a concessionária entra em contato, você vai até lá, ou pelo telefone, fecha um contrato, dá para fazer a assinatura e tal, o cara mora longe. Pô, ele tem que pagar, pagou mesmo, assinou. Ali naquela hora, a Ryan Field, qualquer marca, tem que ter uma intranet deles, com algum sistema que o cara entra e vê lá, porra, já foram reservadas 438. O senhor, seu americano de Aráquibus, o senhor é o 439. É isso mesmo? Vai assinar, vou, põe lá seus dados, seu CPF. Pagou, paga. Pagou, compensou aquele TED, aquele Pix, e aí você fica com aquela reserva. Você sabe que você é o 439. Agora, o prazo de 60, 90 dias, ok. Vale o que está escrito, é igual o jogo do bicho aqui. Vale o que está escrito. Você assinou, ela tem o prazo dela, de montagem, de tudo. Agora, vi com esse papo que você está ciente que o valor pode mudar, está de brincadeira, né? Se extrapolar os 650, a fábrica vai me falar, vai falar para você que ela não sabe quantas reservas foram feitas. É matemático. Passa um fax, então, se os caras estão nessa fase aí do tempo, entendeu? Passa um fax, um telex, porque é brincadeira, gente. Isso aí não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Aí está aqui o Jorge Amaral, a planilha de Excel compartilhada já resolvia. Exatamente, cara. É só a fábrica liberar, a distribuidora da marca liberar um link, o cara vai entrar com a senha dele de consultório, e vai preencher e vai aparecer um número, pô. A minha questão com isso aí é que me parece que tem algo embutido nisso aí que nós conversamos no início da nossa conversa. Vem um caixinho de surpresas nisso aí, porque se, teoricamente, você tem 650 motos para pessoas que vão pagar 5 mil reais e ter direito a comprar nesse preço que está divulgado no site, você não pode extrapolar esse número. Concorda comigo? Você não pode extrapolar esse número. Esse valor? Esse número de 650 pessoas ou de 650 motos, você não pode extrapolar esse número, porque, ao extrapolar esse número, você está fazendo com que pessoas que, teoricamente, procuraram um concessionário por conta desse número de 650, não estejam incluídos e vão pagar mais. E você coloca esse contrato para a pessoa dar ciência disso aí e a pessoa assina o contrato, dando ciência de que ela sabe que, ao receber a moto, ela pode pagar um valor maior. Um valor maior do que o anunciado. Do que o anunciado. Eu acho muito complicado. Eu acho que cai a credibilidade na empresa. O que a gente tem que tentar descobrir com a Ryan Field essa semana, até para a gente trazer isso para a galera que acompanha na próxima segunda-feira, é muito sério isso, gente. Tentar entrar em contato com a Ryan Field, pedir uma explicação se isso realmente é da Ryan Field ou se isso é da concessionária. Porque a gente sabe que algumas concessionárias de plástico cobram ágio. Está tendo ágio. Um monte de ágio acontecendo em vários lugares. Será que isso daqui... Está lá escrito Ryan Field. Isso aí eu faço em casa. Eu quero saber o seguinte. Isso é da fábrica, orientação da fábrica, porque me parece muito simples amarrar. Essas 650 primeiras unidades, elas podiam vir, inclusive, numeradas. Olha que do caramba. 001, até 650. Na moto. Pô, ia ser do cacete, cara. Lançamento do Brasil. O número 001BR. Pô, ia ser do cacete. Você ia ter a tua moto numerada. Ah, mas se o cara desistir. Se ele desistir, aquela vaguinha dele de 650, volta para o numeral. Se no meio do caminho, antes da entrega, o americano de Araque, que pagou 5 mil, que estava com o número 384, chegou lá e falou, ah, galera, eu não quero mais, me devolve uns 5 mil. Aquele 384 abre e vai lá para o final da fila. Abre mais uma venda para 650. Eu não sei, achei muito esquisito, americano. Muito esquisito. Se não gostei, para mim, isso é uma bomba. Achei esquisito mesmo. É, eu só achei que, de certa forma, você acaba ludibriando a pessoa, porque você faz a pessoa assinar um contrato que ela mesmo dá ciência de que, se a moto vier num preço diferente, ela está ciente disso. Está sendo falado para ela. Ou seja, qual é o benefício de fazer essa pré-reserva dessas 650 motos, se você não tem certeza, se você vai pagar o preço das 650 motos que foram prometidas, cara? E aí, bicho, tem pior, porque um amigo meu, um amigo do canal, me mandou um áudio, cara, de um concessionário aí, explicando essa situação aí. Então, nós temos um áudio que explica isso aí. Vamos colocar no ar? Vamos embora, porque tem o Asphalt aqui, Raider BR, antes de você colocar rapidinho, ele diz aqui, boa noite, eu comprei a Super Meteor no dia 9 de abril, 11 da manhã, pagou 2K, 2 mil de sinal, e assinou o contrato. A concessionária me garantiu que vai me entregar no preço anunciado com prazo para o mês 6, junho. Entendeu? Então, o Daniel Oliveira já vem falando, o contrato é feito pela loja, e não é da montadora. Eu não sei se isso é da Ryan Field. Vai lá, bota o áudio aí, irmão. Vamos lá. E aí, essa pessoa entrou em contato com o concessionário e mandou um áudio, perguntando, olha, é possível que eu faça essa pré-reserva, como eu estou fazendo aqui, pagando, e tem a moto no preço diferente daquele anunciado no site? E foi isso que o concessionário respondeu. Então, por isso que no documento ele vem descrito, que se a moto, ela sofrer a ajuste de preço, ele sempre vai negociar com o valor atualizado. Não que isso esteja previsto, mas por se tratar de uma pré-reserva e pela concessionária não ter acesso a essa informação, então a gente tem que descrever ali tanto a questão do prazo como a questão do motor também. Mas assim, se de tudo sua moto não entrar nas 600 e a moto tiver algum reajuste de preço, alguma coisa, fique tranquilo, que de qualquer forma, sua moto checando, eu entro em vontade para te atualizar todas as informações. E se você não estiver de acordo com as informações, você pode declinar a qualquer momento e eu reembolso para você o valor integral do seu sinal, sem os contos nenhum. Bom, as palavras falam por si só, né? Ou seja, a primeira coisa que ela fala é que a concessionária não tem o controle das 650 motos. Estariam essas motos sendo vendidas direto pela fábrica? Eu acredito que não. É aquela planilha do Excel comigo aqui. Estaria a concessionária vendendo além da sua cota? Existiria... São perguntas que eu deixo para a gente tentar responder num outro programa ou num vídeo. Existiria uma cota por concessionário? Estariam as concessionárias ultrapassando o limite de pessoas dessa cota e fazendo essas pessoas assinar o contrato já sabendo de antemão que esse preço será maior lá na frente? Isso pode ser. São perguntas, tá? Não são acusações. Isso pode ser. Sim, isso pode ser. Acho que a gente tem que entrar em contato com a Royal Field para ver isso. Porque é importante. A marca faz uma super promoção das 650. E a gente cantou essa pedra na segunda-feira passada de um possível aumento de preço. Eu acho que vai aumentar. Não vai ser nada absurdo, mas vai aumentar quando essas 650 acabarem. Agora isso joga um balde de água fria na galera. Eu acho. Já está o chat aqui inteiro bolado pra caramba. Já falaram até das ontes aqui que vai recomprar as 310. Aí já ferrou tudo. O que é zontes mesmo? O que é zontes, gente? Zontes? Zontes. Ah, que hora. Zontes, porra. Aquela que é vendida pela Suzuki que o Flavinho de Loscontes foi maltratado no dia a dia. O que é zontes? Eu não posso reclamar das ontes. Você lembra que quando nós fizemos uma moto de excursão em Atacama, eles me convidaram para o lançamento da marca no Brasil. Inclusive com passagem aérea paga de Chapecó para São Paulo. E eu estava viajando para o Atacama na moto de excursão com os amiguinhos malvadões da madrugada. da madrugada. E eu estava viajando